Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Kit Ballarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e internet, beleza? Pessoal, em nossa constante procura sobre aparelhos custo-benefício, nos deparamos com ele, o Dodge N20. Galera, esse smartphone é bem interessante. Para mim, pessoal, a aquisição desse aparelho é tão vantajosa quanto a do A5 Pro da Omidigi, que inclusive nós temos um box no canal também. Esse aparelho vem sendo muito procurado, pessoal, em virtude da sua configuração e também do seu valor, ok? No meu caso, eu paguei em torno de R$450 e teve um tributo aí, o imposto de importação girou em torno de R$150. Aqui no Brasil, pessoal, eu acho que um smartphone com as características desse aparelho aqui gira em torno de R$800 a R$1.000, mais ou menos. Então, eu acho que sim, foi uma compra bem interessante. E nós temos algumas características que chamam muito a atenção nesse aparelho. Podemos destacar aí, pessoal, a tela de 6.3 polegadas IPS Full HD+, um conjunto de câmeras triplas com 16 megapixels e duas de 8 megapixels e uma bateria de 4.350 mAh. Bem bacana, hein? Pois bem, pessoal, mas antes da gente continuar, eu peço a vocês que já se inscrevam no canal e deixem o seu like para dar aquela força para a gente, beleza? É isso aí, galera. Vamos acompanhar o unboxing e primeiras impressões do Dodge N20. Então, é isso, pessoal. Estamos aqui com ele, o Dodge N20. Ok? Caixinha, bem simples, como a gente pode perceber, não tem muita informação, bem simplória. Aqui nós temos algumas informações, modelo N20, 4 GB de RAM, mais 64 GB de armazenamento interno, é isso aí. Pois bem, vamos tirar da caixa. Aqui nós já temos a ferramenta para retirar o slot do cartão micro SD e da operadora, né? Nós temos um manual de instruções aqui, certificado de garantia. Já percebi aqui uma coisa que eu não gostei muito, não sei se vocês também perceberam. Não veio capinha para ele, infelizmente. Capinha tem que comprar separado. Vamos continuando. Aqui está ele, vamos ver o que mais nós temos aqui antes de ver o próprio, né? Temos aqui um carregador e temos o cabo USB. Pessoal, a entrada USB desse aparelho é aquela 2.0, aquela convencional, tá? Não é USB tipo C. E esse carregador aqui é um carregador de 10 watts. O lado bom aqui, ó, que nós temos, já é do padrão nacional, ok? Mas ele é um carregador de 10 watts. E a fabricante diz ser um fast charger, né? Mas a entrada é micro USB 2.0, então não sabemos aí quão fast charger ele realmente é, ok? Pois bem, só isso que vem. Bem simplesinho a caixinha. Continuando, vamos ao que interessa. Aqui está ele. Maravilha! Temos aqui algumas, alguns plásticoszinhos a serem retirados, né? Pessoal, já gostei do aparelho, tá? A construção dele é bem legal, bem bonitinho o aparelho. Gostei. Vamos tirar a película traseira e depois a gente fala sobre algumas características dele. Difícil de sair, rapaz. Aqui na frente nós também temos uma película. Mas a Dodge já manteve uma película instalada, vejam só. Bem legal, tá? Show de bola. Temos uma película instalada na tela já. Maravilha! Gente, o que eu posso dizer da estrutura desse aparelho? Um aparelho bem bacana, bonitinho, tá? Gostei, gostei mesmo. Bom, o que a gente pode ver aqui? Ó, nós temos uma, aqui em cima, nós temos uma saída P2 para fone de ouvido. Aqui na lateral nós temos o slot. Esse slot, ele é híbrido, tá? Ele aceita dois cartões de operadora ou então um microSD para expansão de memória e um cartão de operadora, ok? Do lado de cá nós temos o botão de power, de ligar e também temos o botão de volume. Embaixo aqui nós temos um speaker, ele é mono, segundo o manual de instruções desse aparelho. Isso aqui é um microfone. E aqui nós temos o USB convencional, não é o USB 3.0, ok? Não é o tipo C, é aquela versão anterior, certo, pessoal? Aqui atrás nós temos o desbloqueio por impressões digitais e o conjunto de câmeras triplas. E aqui nós temos o flash, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas câmeras. Pois bem, pessoal, vamos ligar esse aparelho, dar uma conferida na tela. Também já vou fazer as primeiras configurações para a gente dar uma conferida no sensor de impressões digitais e outras características desse aparelho. É isso aí, pessoal. Voltamos. Aparelho devidamente configurado, ok? E que tela, hein? Adorei a tela desse aparelho. Ela é realmente uma Full HD Plus. Muito legal, muito bacana. Que tela, tá, galera? Gostei mesmo. Show de bola. Meus amigos, antes da gente continuar, vamos aí falar sobre as principais características desse aparelho. Nós temos aí um sistema operacional Android 9, levemente modificado pela fabricante. Seu processador é um MediaTek, é o Aeropay 23, um octa-core, ok? A GPU é uma Mali G71. Nós temos aí 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para mais 64 GB por cartão microSD, ok? Temos também aí 4 GB de RAM. Uma tela de 6.3 polegadas IPS Full HD Plus. Uma tela realmente muito legal, muito bonita. Adorei a tela desse aparelho. Resolução de 2280 x 1080 pixels. Nós temos aí um conjunto triplo de câmeras, vejam só, muito legal, tá, pessoal? Essa primeira câmera aqui, segunda fabricante, era de 16 megapixels para retrato. Essa daqui do meio, ela é uma de 8 megapixels de profundidade. E nós temos também essa terceira aqui de 8 megapixels, que seria uma câmera de wide angle, ok? De até 130 graus. Bem legal. A câmera frontal desse aparelho também tem 16 megapixels, com abertura aí de 2.0. Esse aparelho também possui vários sensores, como proximidade, luz ambiente, GPS e gravidade. Pesa 160 gramas e bateria de 4.350 mAh. Agora, pessoal, o sistema Android, ele é aquele sistema Android que a gente já conhece, né? Então, se você puxar de cima para baixo aqui, nós encontramos os comandos, né? Que são atalhos aí, são comandos que a gente encontra também lá no menu configurações. Aqui a gente pode regular o brilho da tela, por exemplo, né? Então, é fácil de usar, bem tranquilo. Se você jogar de baixo para cima aqui, a gente encontra todos os aplicativos, né? No pano de fundo, ok? Aqui nós temos o botão onde ficam os aplicativos rodando em segundo plano. Você pode limpar tudo. Aqui no meio é o botão Home e aqui o botão Voltar. Então, bem tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha quanto de armazenamento interno disponível esse aparelho tem. Temos aí utilizado 8.35 gigabytes. Então, sobra ainda bastante coisa, hein, pessoal? Sobra muita coisa ainda para utilizar. E ainda é possível, mais uma vez falando aí, né? É possível utilizar um cartão microSD para expandir a memória desse aparelho ainda mais. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha no sensor de impressões digitais desse aparelho. Eu fiz a configuração, já testei, ele funciona muito bem, ok? Não é o sensor de impressões digitais mais rápido que eu já vi, tá? Mas funciona muito bem. Vejam só. Vamos lá, ó. Aí, que show de novo. Temos aí um atraso de... Um segundo. Talvez um pouquinho mais, mais ou menos, mas sem problema. Ó, funciona muito bem, não falhou nenhuma vez. Vamos testar a câmera desse aparelho, pessoal? Pois bem, pessoal, temos aqui várias funcionalidades, né? Temos aqui possibilidade de gravar vídeos, vejam só. A de foto. Temos a possibilidade de fazer o embelezamento, vejam só. E o efeito bokeh. Esse bokeh aqui é justamente o efeito de profundidade, né? Fazer com que o fundo fique desfocado, certo? E do lado de cá nós temos algumas opções, né? Por exemplo, tirar a marca d'água, time-lapse, leitura de código QR, embelezamento. Possibilidade também de tirar uma panorâmica. Aqui nós temos vários filtros, ó. Olha só que interessante. Aqui nós temos as proporções, né? Configuração da câmera. Possibilidade de ligar e desligar o embelezamento, ok? Então nós temos aí algumas funções bem interessantes nessa câmera, tá, pessoal? No final do vídeo, galera, eu vou deixar algumas amostras de imagens, de fotos tiradas com essa câmera, certo? Para vocês darem uma conferida. Vamos dar uma olhadinha no YouTube para ver realmente a qualidade da imagem e som desse aparelho, pessoal. Pessoal, ó, realmente as imagens são muito bacanas, tá? Gostei muito, tela muito colorida, é uma tela Full HD+, conforme a gente já falou, né? É uma tela de ótima qualidade, tá? Realmente as imagens são muito legais, gostei muito aí. Para um aparelho que custou em torno de R$450,00, sinceramente me surpreendeu, tá, pessoal? E o áudio também é muito bom, tá, pessoal? O áudio desse aparelho, apesar de ser mono, é um áudio agradável e me agradou muito também. Show de bola! Então, pessoal, esse daí é um teste com a câmera frontal, né? Um pequeno vídeo aí com a câmera frontal, para vocês darem uma conferida na qualidade da imagem. Assim, lembrando aí que eu também estou sem microfone na pele, então a captação de áudio está sendo feita pelo próprio aparelho. Ok? Confere aí! E agora um pequeno teste com a câmera de selfie, pessoal. Também utilizando a captação de som aí do próprio aparelho, sem microfone na pele. Dá uma conferida aí na imagem. Estamos em um ambiente bem iluminado, certo? Então a iluminação aqui está muito boa. Acho que a imagem está bem legal também. Então dê uma conferida aí e fala para a gente o que vocês estão achando do vídeo. E para finalizar agora, algumas imagens da câmera. Pois bem, pessoal, eu realmente gostei muito desse aparelho. Ele não tem tela AMOLED, não tem entrada USB tipo C, né? Também não tem sensor de impressões digitais na tela. Mas aqui entre nós temos que levar em consideração o preço desse aparelho, né? E querendo ou não, galera, ele tem muitas coisas bem interessantes, né? Tem uma tela muito bonita, tem uma bateria enorme, boa construção. E acho que para o dia a dia, eu acho que ele realmente é uma aquisição bem bacana. Deixem aí nos comentários o que vocês querem saber desse aparelho, certo? Que a gente pode mostrar aí no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Dê uma conferida nos links que estão disponíveis aí na descrição. De repente pode ter alguma coisa que te interessa, ok? No mais, é isso aí. Grande abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu? Fui! E aí